Eu venho com a híbrida, muito com queijo, porque já híbrido com mais 10, né, nem carrega? Na verdade. Sei. Mas fora com os com queijo aí, né? Ah... Mas a mani não, vamos cuidar do... Daqui. Não vou ter a dor de isá, é uma situação com uma gareguê. Trovar o mundo. Ai, então, trovar o mundo. Ai, então, trovar o mundo. Todo mundo. Mas, nunca mais, porque é só o tempo, que a gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Aleluia. Seja, contrase seu povo, aquele, vai ser queira, afinal, vai ficar com a mani não, na escola, He vai fumar né? Ele colocou um sacramente. Não se feria, mas não dê. O som é um sacramente. Ele vai burlar. Ele vai dar óbvio. E o sacramente vindo ai. Ele vai morrer antes daquela isla. Ele vai dar óbvio. O sacramente agora. A Conferência. Em sombra. Amisho, a imangama tulego, mana kufika gari, laa, anda, dikurisa. Aleluya. Ma wana, doku kufika, aga posi shiliyaku dikurisa, amusa se ini, wabiha, kusasega kawena, ahamuweo, imona shisho bia, shocharisa. Lucifa, asaseki mo, apuri tumele yi ayganzaela, yire aska shuwe no shashwe. Awela katitumele, dikina nwaka, dikeribi. Mana, asumula kuwala prai, asumula ku dikurisa, asumula ku piha, ajija, awa dragon, awa nyonka, neyo chavisa, awa awutu kanyoka, yakari, and own dragon. Yiri nyonka le, apuri yo chuka, mayon, yamiku no bobo chuka, yonamaka, nalababa shikwebu, lavaya wakupasa, lavaya wakindumba, lobo bakumanyoka yo chuka nwini, awa nyonkavero nyonka yo chuka, aitayinu, awa itayi. Mala wiluko yo Jena, Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Fez igual dita as pessoas que precisamos de um baia milagras, e agora as pessoas que não o que acham, o que os maiores se acalmão, os apontam em vão. O que aham é o mundo? O que há. E então o que você acha? Esse é o meu pai. E o que você quer dizer? Aleluia! Eliana Romele… Eliana Aqui… Eliana Romele… Eliana Romele… Eliana Romele… Eliana Romele… Eliana Romele… La Hاذa… La H salvation… Il Mont편hi… La Charge Radina… aveva qui.. Uva, si… i.... a vic Olha… Intentate noi… lma di lui… si riuscilla不行… ao vivo! Entender de Garda de Armaquid a Maca, a Jalamosa, a Eta Universidade, a promoção, me chamo de modo para fazer isso. Eu não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, mas me chamo de modo para fazer isso. O que é? O que é? O que quer dizer, te convivio de amigos lá no P clair, mas não dizendo que o fone nesse chão, onde adotamos a maquiagem de adulto, se bendem tables, agora am NOT a fazer isso, não seja, linda não poderiam? Nem os dias aumentam, que me entera na casa. Survejamos as mãos que o vínculo dá nos 목os, o vínculo de casa, e o vínculo de Qui the Domingos na cara! o vínculo de novo e o vínculo da vida! É assim que está acontecendo! Eu não tenho alguém que derrubou a boca! Eu não tenho alguém que derrubou. Tendo risco de vergonha, eu não tenho risco de vergonha em também! Porque eu tenho uma pessoa que derrubou o vínculo. Eu tenho uma pessoa que derrubou! Mas eu tenho um dinheiro que derrubou. あなた me diz que é porque seu lojo que o Orido me faz o pecado. E表ando sozinha com esticulador. O Trigo Isai todas as mal pessoas que não estão se uniformes. OCIE 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 . Mua e meu pai nickain Mua e meu pai nickain Quem é o pai doapers Quem é o pai nickain que a gente vê as balance. A gente vê as balanceas muitoработas. O médico dizem que a gente vê as balanceas muito. Com licença muito forte. Com licença muito forte. Há que fala a gente porque a gente vê as balanceas. Até que a gente vê as balanceas de valores. A uma pessoaitcha que está aí. Agora que os atingirem o alimento do que... o mundo querendo ver a vida eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer o respeito e eu quero dizer o respeito eu quero dizer os fatos eu vou dizer que é o respeito E multipla-se Multiplam Alvisa Se diz que o Alvisa Ele ensina todas as fritas Entendido isso Mas eles erram Mas ele é um Ele é um São eles Tome um fritas Tome uma frita O que você quer dizer? Praia, Chieta, Zé, Maramuina, eu vou me chamar a bilha do bolo, em um africão, um salário a chum, e que ela golaça credendo, e a baixa da fraquete de mim e vai caminhando, e você vai sair da mão, que vai sair do bolo. London é um lugar para sair do bolo. London é um lugar para ir para sair do bolo. O que é isso? 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 Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu quero falar com a mãe? O que eu quero falar com a mãe? Quem deve a morte? Porque o problema é que a mãe não foi mais muita coisa. O que a mãe não soa a criança? A mãe não soa a mãe não soa a mãe. A mãe não soa a mãe não soa a mãe não soa a mãe. se você não quiser de acreditar o mais nao desacresar o mais nao eu te aboço 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 se passou para alguém, quando eles fizeram com um lugar de crianças, depois quando eles fizeram com um lugarzinho. Depois de todos eles fizeram o comemão com uma cidade de impor. Daí, eles fizeram muito flexibilidade, eles fizeram com um lugar de mulheres, e eles fizeram com um lugar de para alguém. E eles fizeram com um lugar de prazer. E não vai dar ou não, não vai dar um de uma vez. É que eles fizeram com um lugar de idade. pela sua presidência. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você precisa ter um problema de que você não tivesse seListen. Você precisa ter um problema de que você não tivesse se visto. Mas você não tivesse se sentado. Todos nós. Nelitoba e todos nós? Eu vou pedir um novo até alívio que eu tivesse fumado. Mas o Τzôme vem? Viu que não vai me dizer isso? Por outro lado, eu fuiồihado não arrasou. Então eu ouvi.... Mas os nós formos quando fighters pudesses, eu fui Tikonani. Nunca fala... Eu tenho uma professora para mim e dizer que eu quero estar com o pai, Eu não preciso vergonha. Eu tenho uma pessoa para mim e me Alguém ando na fogueira, eu vou chegar ouvindo uma, para a minha professora, essa é uma professora. Um cantinho, eu tenho uma professora de mim e ela já teve uma professora eu não tenho uma professora, mas eu tenho uma professora para a minha professora, É isso aí. Eu sou uma escola, mas eu sou uma escola, eu sou uma escola. Eu sou uma escola. Eles estão ali no meu homem. Eu sou uma escola, amarecei, como é que é que foi? Grand DNA e jota, ele a minha lomba igualmente com a este, ele era com muito mais na moeda, eu estava com o lugar dos outros, eu estava com o nome de Ascolete, sabe? Eu estava com os outros, eu estava com Ascolete, com Ascolete, eu estava com a escolha, eu estava com os outros, eu estava com o nome de Ascolete, eu estava com a colar imune, logo eu estava com um colar na lã, o melhor, ex-execido lá, eu estava com a colar imune, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que têm aí? O que eles estão falando assim? Nós vamos fazer isso. Eles foram perguntas because they're going to the school. Eles não estão olhando, eles não estão olhando. Eles ficaram em uma escola que não tinha nada. Eles falam aqui. Balei que ele falou sem a minha escola. Balei que ela falou, gente! Eles nãoavam a fazer isso. Não porque é lógico. É antes o que eles não fizeram. Os animais se pedem fazer, e aí eles falam sobre isso e tá na verdade. Se você pode comer aqui, vai para um monte de monte, vai para o marinho, vai crer para o que ele fizeram. Mas não é assim, o que é que eles pensaram? Eles se confundam com a gente pra estar aqui. Depois é o profeta de vocês, se dizem que eles estão com o profete. E eles dizem que eles estão on МУЗЫКА é ta eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu adoro ele é descoberto porque não temos problema ai a gente e a gente e eles ele mas do Estimul understande as outras pessoas, hein? Estimul chocolate. Más imágenes around the world, O Te. Te muito velho. Eu empratório as outras pessoas pensam que o iiyorsunuz no que ela quer destinations. requere a problemas, A papá para fazer este trabalho. Por um que o saya me fez para políticas públicas, que essas pessoas me contratar. Vou trabalhar com suas próprias behaviors Standardos que euaconamento. Este é como diferenciaro. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.